Apóstolos, no capítulo de número 9, livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 9, o tema da nossa mensagem nessa manhã é o perseguido vence o perseguidor. O perseguido vence o perseguidor. Assim está escrito na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso o achasse, alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco e esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Feche os teus olhos e vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Deus bendito, Senhor da nossa vida, Deus da nossa história, glorifica o teu filho Jesus aqui nessa manhã. Que a tua palavra, Deus, alcance cada mente, cada coração aqui nessa manhã. Não apenas para informar, porque é provável que a maioria que aqui estão, se não todos, a maioria, conhece esta passagem da Escritura. Por isso nós te pedimos que, mais do que informar, venha transformar, venha mudar a nossa vida nessa manhã. Confronta-nos, consola-nos, exorta-nos em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que habita a igreja, possa operar no nosso coração nessa manhã, nos santificando e nos dando disposição para te ouvir e ouvir atentamente. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor. Amém. O perseguido vence o perseguidor. Eu, quando eu olho esse texto, muito embora compreendendo um pouquinho, me vem ao menos duas perguntas e talvez também você, se não nessa situação, em outra situação, talvez faça uma pergunta semelhante. E a pergunta que me vem é, por que que não aconteceu antes? Por que que não aconteceu antes? Saulo era mesmo um escolhido de Deus? E a resposta é sim. E se ele era um escolhido, por que então ele não foi convertido logo no início, no primeiro momento em que ele ouviu, tomou conhecimento nas ruas de Jerusalém, a partir da descida do Espírito Santo sobre a igreja? Porque Paulo transita nas ruas de Jerusalém, ele frequenta o templo, então desde o início o Paulo tem conhecimento do que está acontecendo em Jerusalém. E aí, em resposta, no nosso modo de lidar com as palavras, nós poderíamos dizer, teria evitado tanta coisa ruim? Não é verdade? A gente às vezes pensa assim, se tivesse acontecido antes, se ele é um escolhido e ele era um escolhido, teria evitado tanta coisa ruim, muito sofrimento não teria sido experimentado pela igreja. Mas a resposta a essas perguntas é que as coisas ocorrem no tempo de Deus, na hora de Deus, no dia de Deus. nem um momento antes, nem um momento depois, nem um minuto sequer antes, nem um minuto depois. As razões para isso, nem sempre nós teremos as explicações que possam satisfazer a nossa mente inquieta, investigativa, mas o certo é que Deus trabalha com exatidão. E nós temos aqui, irmãos, essa narrativa do evangelista Lucas, que você que vem acompanhando sabe que Lucas vinha falando de dois evangelistas que foram atirados do meio dos diáconos e se tornaram pregadores proeminentes na igreja primitiva Estevam e Felipe. E estes dois evangelistas, eles foram instrumentos de Deus como que para fundamentar a missão mundial. Eles lançam as bases, a partir de Estevam e de modo mais particular de Felipe, como que dando uma visibilidade para as missões mundiais. Mas o evangelista está saindo de Jerusalém e ganhando novas cidades, novos vilarejos, saindo das fronteiras geográficas de Jerusalém e sendo levado para outros lugares. Mas, de repente, Lucas faz uma interrupção, muito embora ele já lançasse, já pontuasse alguns elementos sobre esse personagem e vem agora para ressaltar, para mostrar, destacar o maior perseguidor da igreja primitiva. E quando nós olhamos, então, para a história desse homem, e Lucas faz questão de registrar por três vezes esse evento, esse momento, para ficar de modo, ficar em destaque, que se por um lado Paulo pode ser considerado o maior perseguidor da igreja, por outro lado, quando Lucas faz menção, usando essa porção das escrituras, e por mais duas vezes, para mostrar também que este evento foi um evento grandioso. A ponto de os estudiosos chamarem, destacarem esse evento como sendo o maior depois do evento do Pentecostes. E aqui, nessa manhã, nós vamos destacar, portanto, trabalhando esse tema, o perseguido vence o perseguidor, nós vamos destacar três verdades aqui, para a nossa instrução, nossa edificação. Nós vamos destacar o perseguidor implacável, o perseguidor confrontado e o perseguidor a vencido. E eu chamo, então, a sua atenção, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, por hora, depois nós vamos recorrer a alguns outros versículos das Sagradas Escrituras. Preste atenção que Lucas inicia a sua narrativa nesse texto, mostrando o espírito belicoso de Paulo, para destacar que tipo de homem será vencido, que tipo de homem será alcançado pela graça de Deus, que tipo de homem a graça de Deus vai triunfar sobre ele, vencendo a sua dureza, a sua inclinação maligna, para dar glórias ao nome do Senhor. Então, veja que o texto diz assim, Saulo respirando ainda, preste atenção nessa expressão, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Veja só que Paulo, em momento algum, ele esconde o seu desejo. O desejo de Paulo, o tempo todo, é revelado nas Escrituras. Ele tem como alvo estirpar da terra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem como desejo eliminar o Evangelho de uma vez por todas. E por que que Paulo faz isso, meus irmãos? Paulo faz isso movido pelo zelo religioso. Paulo é um fariseu, Paulo é um homem zeloso das suas tradições e das tradições dos seus pais. É uma das seitas mais conservadoras dentro do judaísmo. E Paulo, portanto, se você ler o capítulo 26 de Atos, versículo 9, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e Filipenses 3, versículo 6, você vai constatar que essas ações de Paulo têm a ver com o seu zelo religioso. O que nós vamos perceber é que as pessoas, por conta das suas crenças e das crenças dos seus pais, é possível que elas, então, movidas por este zelo, elas façam coisas terríveis, pensando o que estão fazendo as coisas certas. Pensando que, com isso, elas estão fazendo a coisa que glorifica o nome de Deus. E, por conta disso, elas podem fazer com que as pessoas sofram, com que as pessoas sejam perseguidas, porque o texto diz que Paulo, respirando ainda, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Se você voltar no capítulo de número 7, no versículo 58, diz que Paulo estava lá presente quando Estevão foi morto, quando Estevão foi apedrejado. O versículo 1 do capítulo 8 diz que Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. E o versículo 3 diz o seguinte, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os no cárcere. Tudo isso que Paulo pratica, e isso não é velado, ele escancar o seu coração, ele não esconde as suas intenções, ele o faz por um zelo religioso. Ele pensa estar agradando a Deus, e, por conta disso, ele persegue a igreja de Deus, ele mata crentes, ele prende crentes, ele julga crentes, ele persegue os crentes e faz com que os crentes sofram. Ele faz, nas suas tentativas e nas suas perseguições, com que os crentes, inclusive, blasfemem, neguem a sua fé, porque ele está movido por um zelo religioso. é possível que as pessoas, às vezes, pensando que estão fazendo as coisas certas, movidas pelas motivações equivocadas, façam outras pessoas sofrerem. Paulo está adentro desse contexto, dessa cegueira religiosa, fazendo coisas horríveis, mas ele não se dá conta, ele não percebe que tudo quanto ele está fazendo é uma clara oposição ao dono da igreja. É uma hostilidade não apenas realizada contra a igreja, mas contra aquele que é o dono da igreja, que é o pastor da igreja. Portanto, nesse texto que nós lemos, nesse início do capítulo 9, nós vemos como que a condição emocional de Paulo, como ele se encontra, como que aquilo que ele respira, o que ele deseja, é matar os cristãos, é perseguir os cristãos a ponto de julgá-los e de eliminá-los de entre o meio do judaísmo de uma vez por todas. esse texto, quando diz respirando ainda, ele vem para mostrar que não houve nenhuma interrupção desde que Estevão morreu. Desde aquele momento não sabemos precisar com exatidão por quanto tempo dura essa perseguição, mas desde aquele dia em que Estevão morreu, este homem vive, dorme, acorda em função disso. Ele dorme pensando nisso, Ele acorda pensando nisso, planejando o que vai fazer, para que rumo Ele vai, porque Ele quer eliminar aqueles que são do caminho, aqueles que professam o nome do Senhor, Jesus Cristo. Os estudiosos colocam que essa ideia respirando ainda ameaças e morte é uma ideia parecida com aquela cena que certamente você já viu que ocorre nas touradas na Espanha, em que o toureiro com aquele pano diante do touro, o touro furioso, e o touro então raspa sua pata no chão, levanta a poeira e sopra em suas narinas como que bufando numa fúria em que se ele apanhar o toureiro ele vai matá-lo. Os estudiosos dizem que a cena que a ideia do grego é essa, de um homem que está bufando, de um homem que passa as patas pelo chão como um animal feroz, como um animal selvagem, pronto e decidido a matar todos aqueles que ele encontrar no caminho que professam o nome do Senhor. Se por um lado nós vemos a condição emocional de Paulo o seu espírito no qual ele se encontra, nós vemos também o seu pedido. Diz aí o texto que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ele mostra então, ele quer uma autorização, um documento legal que respalda as suas atitudes para que ele então avance. Para que ele siga em direção a Damasco, um lugar em que Lucas coloca no plural, um lugar que tem sinagogas. Mais de uma. E certamente este homem ouviu que depois da expansão da igreja, depois que a igreja sofre a perseguição em Jerusalém, muitos cristãos foram para essa cidade. E uma vez que eles foram para essa cidade, meus amados irmãos e irmãs, Paulo tem conhecimento que eles estão influenciando os judaizantes que ali comparecem naquelas sinagogas. E Paulo teme que isso possa então avolumar-se, que o número continue crescendo. E por isso então ele quer um documento legal para que ele persiga esses cristãos. com qual propósito? Diz aí qual o propósito. A fim de que caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Se nós aplicássemos aqui um anacronismo usando o conceito de extradição, a ideia é essa. Paulo quer uma carta, quer uma autorização, um documento legal que dê amparo para que ele persiga os cristãos e encontrando cristãos em Damasco, nas sinagogas de Damasco, ele possa extraditá-los, trazê-los para que eles sejam julgados, para que eles sejam presos em Jerusalém. E não é só uma questão de prisão, é uma questão também de morte, ele mesmo dá conta disso. não é só prender e julgar, é prender e julgar e aqueles que não negarem sejam sentenciados com a morte. Então nós vemos aqui nesse primeiro bloco este perseguidor implacável, este homem que tem o coração que é movido por esses intentos de eliminar o Evangelho, de extirpar a Igreja de Deus de uma vez por todas. Em segundo lugar, o perseguidor confrontado. Veja que o texto, a partir do versículo 3, diz assim, seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, diz a palavra de Deus. Alguns estudiosos estimam que a distância de Jerusalém até Damasco era cerca de 320 quilômetros. Eles entendem, então, que Paulo, juntamente com os homens que estavam com ele, teriam que percorrer cerca de seis dias, aproximadamente uma semana. e o texto dá conta que este homem que é movido por este zelo, que este homem que está com seu coração encharcado de ódio, de fúria, ele, então, está se aproximando de Damasco. Ele está chegando em Damasco. E aqui, meus irmãos, o confronto vai ser inevitável. Ele vai ser confrontado, ele vai ser impactado e de um modo em que ele vai ser jogado ao chão. O que ele vai experimentar aqui, vai marcar e será um divisor de águas de uma vez por todas a sua vida. E dentro desse impacto, dentro desse confronto, nós vemos aqui quatro coisas que são dignas de notas. Nós vemos uma luz, uma queda, uma voz e uma conversa. Uma luz, uma queda, uma voz e uma conversa. Diz a Bíblia que quando ele está se aproximando de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. nas outras duas narrativas que Lucas faz de defesa que Paulo está realizando e Lucas registra, portanto, essas defesas, o texto vai dizer que era próximo do meio dia. Era próximo do meio dia. E isso vem para estabelecer um contraste entre a luz do sol e a experiência da luz que Paulo, então, é impactado. eu imagino que você já teve a experiência de por volta ou aproximando-se do meio dia, tentar olhar para o sol. O fulgor, a luz do sol é algo impactante. É algo que ofusca os nossos olhos num olhar rápido. Apenas de relance. O que Lucas está dando conta aqui e que Paulo vai narrar depois em suas defesas é que essa luz o cegou definitivamente. E essa luz aqui, segundo os estudiosos, não é outra coisa senão a glória do Senhor Jesus exaltado. Isso, meus irmãos, é algo tão precioso porque, veja só, o contraste é o seguinte, a glória, a luz com a qual Paulo se depara, é a luz daquele que criou o sol. Se a luz do sol é algo que impacta, é algo que ofusca os nossos olhos, o que diremos da luz daquele que criou o sol? Daquele que é maior do que o sol? Daquele que, diante de quem, o sol tem que se curvar? O sol é criatura. É essa luz, portanto, é esse brilho, portanto, que alcança os olhos desse homem. É a luz daquele que Paulo tem escutado nas ruas de Jerusalém. É a luz daquele que Paulo tem escutado por meio dos lábios de Estevão. É a luz daquele que Paulo tem escutado pelos lábios daqueles que ele tem torturado, que ele tem perseguido e matado, que vem para confrontá-lo, para impactá-lo e jogá-lo ao chão. É essa luz. É a luz do Senhor Jesus. É essa luz que nós cantamos aqui brilha a Jesus. E este homem, portanto, meus irmãos, nesse confronto dessa luz com as trevas, desse confronto da luz com a sua religiosidade, com a sua cegueira religiosa, que o impede de ver a glória do evangelho de Jesus, que vem para lançá-lo ao chão, que vem para fazer com que ele beije o chão. Alguns pensam que talvez Paulo estivesse a cavalo, o texto não dá conta, talvez estivesse mesmo a cavalo, mas não importa se estava a cavalo ou se estava caminhando a pé. o certo é que o impacto que a glória de Jesus o faz com que ele se renda definitivamente. E ao render-se, Paulo escuta uma voz que repete o seu nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Este homem que pensa está perseguindo a igreja de Deus, que pensa está perseguindo aqueles que são do caminho, não se deu conta de que estava perseguindo o dono da igreja. Porque perseguir a igreja de Deus é perseguir ao Senhor Jesus Cristo, afrontar a igreja de Deus é afrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, uma notinha de rodapé para que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras. Nós que somos membros da igreja, às vezes, corremos o risco de tecer comentários em relação à igreja. Cuidado, porque a igreja é noiva do Senhor Jesus. E ele, como noivo da igreja, ele jamais admite que as pessoas falem mal da sua igreja. Isso é grave, gravíssimo. Então, muito cuidado com os seus comentários, quando você testa comentários em relação à igreja, pensando que você não é parte dela. o dono da igreja não fica satisfeito com isso. Você pode entrar numa demanda e ter um dissabor de enfrentar a sua fúria, a sua iria, por conta da sua igreja. Essas vozes, essa mensagem alcança os ouvidos de Paulo, ele está no chão, caído, prostrado, e aquilo penetra no seu coração e surge, portanto, essa conversa de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. Ele pergunta quem és tu, Senhor? E eu penso, meus irmãos, que este tratamento de Paulo não é um tratamento comum. Alguns exegetas querem dizer que esse é um tratamento comum, mais genérico. É como se Paulo procedesse assim diante de qualquer outra pessoa. Eu penso que não. Eu penso que a experiência que ele tem com a luz que brilhou ao seu redor, que fez com que ele se curvasse, leva-o a reconhecer o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor imediato. Mas ele quer mais, porque ele quer uma melhor identificação, não só de um reconhecimento verbal, mas de um modo em que o seu coração esteja curvado definitivamente diante do Senhor. e o Senhor Jesus então esclarece ao Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse confronto, meus amados irmãos e irmãs, ele vem para revelar o equívoco de Paulo e ao mesmo tempo para mostrar a vitória da graça de Deus sobre este homem. Em todas as narrativas de Paulo, tanto nas suas defesas, aqui estão neste livro, quanto nas suas cartas, e eu quero aqui me valer de dois textos para você perceber, que Paulo coloca a sua condição antes dessa experiência e depois fala da graça. Veja, por exemplo, na sua carta aos corintios, no capítulo 15. Por quê? Porque isso é importante para que você e eu, para que percebamos que a salvação é algo da graça de Deus. É resultado da graça de Deus que alcança os seus onde eles estão no momento exato para que eles se curvem e se reconheçam que o Senhor Jesus é o único que pode mudar a nossa história. No capítulo 15 da carta de Paulo aos corintios, capítulo 9, ou capítulo 15, versículo 9, diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, e aí ele diz, pois persegui a igreja de Deus. Agora, olha só o contraste, mas pela graça de Deus, sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja na sua carta escrita a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 1, também esse mesmo contraste que ele faz, a partir do versículo 12, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, preste atenção nisso, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, agora olha só, que coisa magnífica, você precisa ler esse texto tendo como ponto, como divisor de águas, o relato de atos dos apóstolos, capítulo 9, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal, o principal pecador evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos razão de crer nele para a vida eterna. é nesse encontro, é nessa conversa, é nesse momento do confronto e do impacto dessa experiência que a história de Paulo é dividida em duas partes, o antes de Cristo e o depois com Cristo. é quando Cristo alcança é quando Cristo o joga ao chão é quando Cristo se dirige a ele e alcança os seus ouvidos e a sua mente que Paulo agora tem a compreensão da maravilhosa graça, da graça que é maior do que o nosso pecado. bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra vem, portanto, para mostrar que diante dessa credencial que Paulo tinha antes de um animal feroz, de um perseguidor implacável, de um homem impiedoso, um torturador cruel, um assassino frio, agora ele é alcançado pela graça de Deus. foi assim, tem sido assim e será assim até a volta do Senhor Jesus. Talvez você veio aqui nessa manhã e talvez você diga, pastor, mas a minha vida não passa nem perto dessas credenciais que Paulo tinha antes de Cristo. Não importa, você é pecador também. E por ser um pecador você seria lançado no inferno. E se você está aqui nessa manhã e ainda não tomou a decisão por Cristo, se partir nessa condição será lançado no inferno também, igualmente. Mas se a voz de Cristo alcançar os seus ouvidos nessa manhã, mas se a voz de Cristo te atrair e você compreender a sua real condição e perceber a necessidade que você tem da graça, certamente você encontrará deleite, refrigério para a sua alma de uma vez por todas. Porque essa graça que alcançou o apóstolo Paulo é uma graça que mudou o seu coração, que transformou a sua vida, que deu uma guinada definitiva na sua história. o perseguidor foi confrontado e ao ser confrontado ele é alcançado, ele é vencido, ele é transformado pelo poder da voz do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque se por um lado Lucas vinha fazendo o registro da instrumentalidade de Estevão e de Filipe como instrumento nas mãos de Deus, aqui o evangelista é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que se dirige a Paulo, muito embora Paulo já tivesse ouvido, escutado essas verdades e tanto é que o Senhor Jesus nem traz mais esclarecimentos para ele porque Paulo já está devidamente informado sobre o Evangelho, sobre a morte, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição de Jesus porque é essa verdade irmãos que os evangelistas e que os apóstolos vinham anunciando o tempo todo. Aliás, digno de nota no Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos por meio de Lucas é a mensagem da ressurreição. Tanto é que a fúria de Paulo, tanto é que a fúria das autoridades religiosas em Jerusalém tem a ver com a ressurreição. porque é inadmissível para aqueles homens olharem para aqueles que eles aguardavam o Messias o filho de Davi e vendo que ele foi maldito na cruz. Eles não conseguiam conciliar isso. Eles não conseguiam fazer a conexão dessa verdade. Então, à medida que esses homens anunciam a verdade da ressurreição, isso gera uma fúria naquelas autoridades. Se você fazer uma leitura de atos dos apóstolos a partir do capítulo 2, você vai perceber que é este ponto de modo exato que faz com que tenha essa reação. Mas é essa verdade que transforma. É essa verdade que muda. Se a igreja anunciar apenas uma parte, anunciar o evangelho de modo parcial, não há salvação, não há mudança. É preciso anunciar o evangelho na sua integralidade como um todo. É preciso dizer que Cristo foi humilhado, que Cristo foi crucificado, que Cristo morreu, foi sepultado, mas é preciso dizer que Cristo ressurgiu de entre os mortos. Parece que é uma mensagem antiquada, irmãos, mas é isso que é o evangelho. Porque um Cristo morto, um Cristo no túmulo, não pode salvar ninguém, só aquele que ascendeu aos céus, que está sentado à direita do Pai, cuja glória é mais forte do que o sol, pode salvar o pecador. Nós não temos outra mensagem para anunciar, é essa mensagem que Paulo escuta, é essa mensagem que Paulo já ouviu diversas vezes, e portanto Cristo nem traz mais esclarecimentos, apenas o confronta para mostrar que o que ele faz, o que ele faz em relação à igreja, está fazendo contra o próprio Cristo. Em terceiro lugar, o perseguidor vencido. Versículo de número 6 em diante, diz assim, que o Senhor diz assim, diz a ele, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco e esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu. o que nós vemos aqui meus irmãos é que aquele homem que liderava homens, aquele homem que estava envolto pela sua empáfia, pela sua arrogância, agora subjugado pelo Senhorio de Jesus, ele precisa de ser liderado. Ele que ia adiante de homens, agora ele precisa que homens segurem suas mãos, ele não vê, ele abre os olhos mas não consegue ver nada, nada. Ele precisa de pessoas que possam conduzi-lo debaixo da orientação do Senhor para que vá para Damasco mas não com os mesmos intentos, não pelas mesmas razões que moviam o seu coração, ele precisa ser guiado, ele precisa de mãos para que possam segurar as suas para levá-lo. ele está definitivamente vencido, ele entra em Damasco, era o seu desejo, mas não pelos seus intentos, ele entra por conta de uma determinação daquele que é Senhor, daquele que comanda, daquele que está no controle efetivamente de todas as coisas, ele que antes dava ouvidos a voz do seu coração maligno, agora dá ouvidos a voz do Senhor, faz o que o Senhor está mandando fazer, ele que fazia as coisas movidas pelas tradições do seu povo, agora faz por conta do imperativo de Deus, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, você precisa aprender a obedecer agora Paulo, não as autoridades de Jerusalém, você precisa obedecer a mim, e a mim que você deve a obediência, e está definitivamente vencido, e sabe minhas irmãs e meus irmãos, uma das marcas de alguém que teve encontro com o Senhor Jesus Cristo de modo pessoal, uma das marcas daqueles que ouviram a voz do Senhor, que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor, é a condição que as pessoas têm a partir disso, de obedecer a voz do Senhor, eu fico com o pé atrás com crentes que têm dificuldade em obedecer a palavra de Deus, eu não sei e nem ignoro que há resquícios do pecado que militam dentro de nós, tentando fazer com que andemos em outros caminhos, mas eu tenho muita dificuldade com crente arredio, com crente que escuta a voz do Senhor e entretanto vão para outros lados, outros caminhos, uma vez que é alcançado pela voz de Deus, uma vez que há transformação pelo poder de Deus, essa pessoa recebe um coração capaz de obedecer e de ser liderado pelo Senhor, ele escuta a voz do alto agora, ele escuta a voz dos céus, ele não anda segundo o comando do seu coração nem das suas inclinações, o que vale agora é a voz de Deus ele está transformado e eu fico pensando irmãos porque se você mais adiante quando nós chegarmos na porção que fala da missão que Deus vai dar para Ananias eu entendo que aqueles crentes que residiam em Damasco eles já sabiam chegou na frente de Paulo a notícia que Paulo estava indo para lá com cartas de autorização dos judaizantes ou da liderança religiosa de Jerusalém eu fico pensando como é que estava o coração daqueles crentes amedrontados olha aquele perseguidor aquele que participou da morte de Estevam está vindo acompanhado de homens e ele tem documento legal que dá a ele legitimidade para entrar nas nossas sinagogas para nos manietar para nos levar para Jerusalém para sermos julgados o coração dessas pessoas está amedrontado de repente eu fico imaginando que as mulheres lá em Damasco os homens de Damasco crentes eles olham pela fresta da porta e aquele que causa pavor está entrando na cidade mas está entrando na cidade com o homem segurando nas suas mãos ele não consegue não conhece o rumo sozinho eles olham e eles ficam boquiabertos eles ficam em êxtase pensando eles que tinham viviam sob o pavor da chegada dele agora percebe que ele entra na cidade numa outra condição está vencido está subjugado e parece-me que essa linguagem com a qual Lucas em serra esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu quase que dá para a gente colocar uma simbologia de ficar três dias sem ver sem comer sem beber como que um rompimento com tudo que é velho como que numa morte para o mundo definitivamente de um novo começo de uma nova trajetória de um novo capítulo na sua vida que vai se iniciar adoravante e eu concluo eu concluo dizendo o seguinte porque sei que às vezes você pensa assim e se não pensa às vezes você escuta pessoas falarem pregar o evangelho para fulano é tão difícil não converte não pregar o evangelho para o sujeito que está lá na UNB não adianta não o cara está sendo doutrinado lá pelo marxismo cultural pelo ateísmo por isso por aquilo outro aí você pensa que é mais fácil você ir para um lugar de periferia de gente que não tem instrução tanto quanto as pessoas que estão na UNB você pensa assim ele é mais fácil em relação a ele conversa fiada quando nós fazemos assim é porque nós estamos estribados nos nossos próprios métodos nós pensamos é que nós é que vamos mudar o coração do sujeito é que nós é que vamos converter a pessoa meus irmãos não há homem difícil para o Senhor Jesus há homem difícil de acordo com a nossa ótica com o modo como nós olhamos para o Senhor Jesus não há homem não há mulher difícil para ser alcançado se preciso for ele joga no chão ele faz beijar o chão comer poeira a nós compete a nós é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo e eu queria destacar o seguinte se por um lado nós temos aqui aspectos nesse texto que são extraordinários e que não são normativos para dizer o seguinte olha a conversão vai acontecer com todo mundo desse jeito ninguém precisa ir para o caminho de damasco para ter essa experiência isso aqui é um caso extraordinário único agora por outro lado é correto dizer que uma verdadeira conversão de uma pessoa que vai ser vencida pelo evangelho necessariamente tem que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo não basta ser religioso não basta ser adepto da religião dos seus pais não basta estar estribado nas tradições da sua família é preciso um encontro pessoal com o Senhor Jesus não adianta meninos e meninas que nasceram em famílias crentes se não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus se não ouvirem de modo audível a mensagem do evangelho não há conversão não há mudança de vida não há salvação é preciso um encontro pessoal com o Senhor de uma mensagem que alcança o intelecto de uma mensagem que é inteligível de uma mensagem que você entende que é para você como Paulo entendeu que era para ele as outras pessoas ouviram o ruído da voz mas a voz era inteligível para Paulo Saulo 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 por que me persegues? é de modo pessoal individual que a mensagem alcança o evangelho e transforma alcança o coração e transforma a vida da pessoa de uma vez por todas os companheiros de Paulo ouviram mas não compreenderam porque a mensagem era endereçada de modo singular e pessoal e isso portanto deságua em elementos que vão apontando para uma verdadeira conversão uma verdadeira mudança porque a disposição para obedecer o que o senhor manda é um quesito necessário para uma conversão você quer saber se sua vida já é de Jesus Cristo? analise como você lida com a voz de Deus você quer saber se a sua vida já foi transformada? avalie o quanto você leva a palavra de Deus a sério e então você verá se houve mudança em sua vida mesmo se você escuta a voz de Deus se você entende a voz de Deus e entretanto anda em caminhos alheios alheios é provável que você é um bom religioso tem até princípios éticos mas é provável também que você ainda não nasceu de novo porque enquanto não nascer de novo você vai viver de modo arredio andando em caminhos tortuosos fazendo aquilo que não agrada a Deus Paulo portanto a sua conversão é uma demonstração genuína dos efeitos das evidências de alguém que é alcançada pelo Senhor Jesus de alguém que é alcançado pelo Senhor Jesus e eu espero que você que já foi alcançado tenha coragem de pregar esse evangelho entendendo que não há ninguém difícil para o Senhor não é difícil para mim mas para o Senhor não mas eu espero também que você comece a dar demonstrações de que a sua vida foi transformada para que a glória do Senhor seja conhecida de todas as pessoas convido você a ficar de pé Deus bendito nós te louvamos por esta manhã e pelo testemunho poderoso eloquente da tua palavra oh bendito Deus que essa palavra desafia o nosso coração que essa palavra nos leve oh Pai a fazermos um autoexame também da nossa vida da nossa relação com o Senhor livra-nos oh Deus da religiosidade vazia sem vida com o Senhor e nessa manhã efetue mudanças nos corações dos teus filhos e filhas que aqui estão em o nome de Jesus que a graça do nosso grande o Senhor que a graça que a graça